Fala galera, ligado aqui no canal do ESR, tudo beleza com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo no canal, assunto do vídeo de agora vou unir Real Madrid, Barcelona e Champions League. Já pedi pra você vir aqui embaixo deixar o like pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e copiar o link desse vídeo e espalhar pros seus amigos pra sua galera, nos seus grupos de WhatsApp. Eu vou mostrar pra vocês porque Real Madrid e Barcelona nunca decidiram uma Champions League. O Real Madrid é o maior campeão com 13 títulos o Barcelona tem 5 conquistas, é o quarto time empatado com o Bayern de Munique com mais conquistas de Champions, mas Real e Barça nunca decidiram a competição. E eu vou explicar por que nesse vídeo. Pra fazer esse vídeo eu fui buscar as 7 oportunidades em que Real Madrid e Barcelona estavam na semifinal de uma mesma edição da Champions League isso aconteceu 7 vezes. Em 3 dessas 7 vezes o sorteio impediu que eles pudessem fazer a grande final. Por quê? Porque foram sorteados para se enfrentar. A primeira vez foi lá atrás em 1960, ainda no formato Copa dos Campeões cada um dos campeões nacionais além do atual campeão da então Copa dos Campeões foi isso que aconteceu em 1960. O Real Madrid era tetracampeão da Copa dos Campeões, tinha vencido em 59 e o Barcelona em 59 foi o campeão espanhol. O Real era um timaço de Rento, de Di Stéfano, de Puskas e aí ganhou os dois jogos do Barcelona 3x1 no Camp Nou, 3x1 no Bernabeu e foi pra final pra golear por 7x3 o Eintracht Frankfurt. É aquele jogo que o Puskas mete 4 e o Di Stéfano mete 3. Real e Barça voltariam a duelar numa semifinal de Champions aí já na fase moderna na temporada 2001-2002 era o Real Madrid dos Galáticos contra o Barcelona no fim do Rivaldo mandando no Camp Nou os jogos até que foram equilibrados porque se esperava mas o Real Madrid acabou avançando ganhou no Camp Nou por 2x0 era um gol do Zidane e um gol do McManaman nos acréscimos no jogo da volta no Bernabeu 1x1 e o Real passou pra ganhar do Leverkusen por 2x1 em Glasgow aquele jogo do golaço do Zidane e se sagrar campeão da Champions mais uma vez e a terceira vez em que eles duelaram nas semifinais foi na temporada 10-11 era o auge do Barcelona do Guardiola o auge do Messi jogando como falso 9 e os dois protagonizaram um grande duelo de semifinal no jogo de ida no Bernabeu o Real do Mourinho conseguiu ser muito eficiente na maior parte do jogo até o começo do segundo tempo quando o Pepe foi expulso e aí matou a estratégia do Mourinho o Pepe na minha visão foi muito bem expulso é uma entrada fortíssima com o pé em rixa de cima pra baixo no Daniel Alves aí o pessoal fala pô não pegou em cheio se pega em cheio poderia quebrar o Daniel Alves e pra mim ele foi corretamente expulso de forma direta e a partir daí o Messi deitou e rolou fez um a zero depois de uma jogada do Afelay pela direita ele aparece como falso 9 pra desviar dentro da pequena área e depois ele faz um gol antológico um dos gols mais bonitos da história da Champions que ele pega a bola do Busquets lá no meio campo entra passando por todo mundo no meio da zaga do Real e finaliza batendo cruzado no contrapé do Cacilhas Barcelona 2, Real 0 no jogo da volta no Camp Nou o Real conseguiu equilibrar as coisas mas um a um classificou o Barça pra final e o Barça viria a ser campeão batendo o United na decisão essas foram as três oportunidades em que eles estavam na semifinal da Champions mas não poderiam fazer a final porque tiveram que se encontrar tiveram que medir forças agora eu vou analisar pra vocês as quatro oportunidades em que eles chegaram à semifinal cada um de um lado da chave poderiam ter feito a sonhada final da Champions mas não conseguiram em campo concretizar isso vou explicar a primeira chance que eles tiveram pra fazer a grande final da Champions foi na temporada 99-2000 de um lado estavam Valencia contra Barcelona do outro Real contra o Bayern o Real fez a parte dele eliminando o Bayern de Munique naquela semifinal que ficou conhecida pelos gols decisivos do Anel com o Anel que era muito contestado no Real mas fez um gol em cada jogo abriu o placar da vitória por 2x0 no Bernabeu e fez o gol da classificação o gol fora lá em Munique quando o Bayern ganhou do Real por 2x1 mas o Real avançou pra final na outra semifinal o Barça era muito favorito era um Barça com o Rivaldo jogando muito com o Cocu jogando bem era um Barcelona que chegou como favorito contra o Valencia só que o Mendieta e o Angulo jogaram demais e o Valencia praticamente garantiu a classificação no primeiro jogo ganhando no Mestaia por 4x1 no jogo da volta no Camp Nou o Barça ganhou por 2x1 mas quem avançou foi o Valencia e aí na grande final o Real ganhou por 3x0 atropelou o time do Valencia Real 3x0 o Real sendo campeão de novo tinha vencido em 98 venceu em 2002 no meio ganhou em 2000 também primeira chance desperdiçada as outras 3x3 chances foram nesta década em que a gente viu uma força muito grande de Barcelona e de Real Madrid o Barcelona bebendo da fonte do Guardiola e o Real Madrid mudando a mentalidade depois contratou o Cristiano Ronaldo e a entrada do Mourinho em 2012 cada um caiu de um lado da chave o Barcelona era muito favorito contra o Chelsea jogo de ida em Stamford Bridge o Barcelona não conseguiu andar não conseguiu funcionar 1x0 o gol do Drogba no jogo da volta no Camp Nou o Barcelona abre 2x0 o Ramírez faz aquele gol espetacular que era o gol fora o Messi perde pênalti contra o Tchek chutando no travessão e aí na última bola aquela pressão fenomenal time do Chelsea todo trancado o Barcelona tentando achar no contra-ataque na última bola o Fernando Torres empata Chelsea surpreendentemente passou para a final eliminou o Barcelona na outra semifinal Real Madrid e Bayern fizeram dois jogaços na Alemanha Real 2x1 no Bernabéu Cristiano Ronaldo faz 2x0 e ia classificando o Real e aí o Robben diminui 2x1 igualdade no gol fora fomos para a prorrogação 0x0 e nos pênaltis é uma disputa de pênaltis emblemática para o Real Cristiano Ronaldo Sérgio Ramos e Kaká perderam os pênaltis e o Bayern avançou para aquela final para receber o Chelsea na Alianza Arena e ver de forma amarga o Chelsea conquistar merecidamente o título naquela final na Alianza Arena segunda chance desperdiçada por Real e Barcelona a terceira chance que Real e Barça tiveram para decidir a Champions League foi no ano seguinte 2013 mas essa daí não acabou bem para nenhum dos dois o Barcelona foi amassado pelo Bayern de Munique jogo de ida na Alemanha 4x0 jogo da volta no Camp Nou 3x0 o Bayern um agregado de 7x0 Barcelona esmagado pelo Bayern na outra semifinal tudo parecia controlado para o Real no primeiro jogo o Dortmund faz 1x0 o Cristiano Ronaldo empata e depois o show do Lewandowski faz mais 3 no total 4 gols na semifinal na vitória por 4x1 do time do Dortmund sob o Real jogo da volta no Bernabéu o Real precisava de um 3x0 passou a maior parte do jogo encaixotado no sistema do Jurgen Klopp e do Borussia fez 1x0 aos 38 do segundo tempo com o Benzema fez 2x0 aos 43 do segundo tempo com o Sérgio Ramos mas ficou faltando um gol e aí o Dortmund avançou na final o Bayern ganhou do Dortmund sabemos disso e essa foi a terceira chance de Real Madrid e Barcelona fazerem a grande final da Champions League a sonhada final da Champions League e a última chance que Real e Barça tiveram para decidir a Champions foi em 2015 era o Barcelona do trio MSN e no primeiro jogo no Camp Nou o Barça ganhou do Bayern por 3x0 esse jogo o placar desse jogo ele é muito mentiroso porque o jogo foi equilibrado o tempo todo o jogo inteiro equilibrado o Barça enfrentando o criador daquela geração porque o técnico do Bayern era o Pepe Guardiola até que o Messi num estalar de dedos acabou com o jogo e acabou com a classificação fez dois golaços um deles aquele gol que ele desliga o Boateng da Matrix e depois dá o passe para o Neymar fazer o 3x0 o 3x0 foi muito porque foi aquele jogo mas o futebol é assim no jogo da volta em Munique o Bayern sai na frente o Neymar faz dois e aí não tinha chance o Bayern até vira para 3x2 mas o Barça avançou para a final em Berlim o Barça já tinha feito a parte dele faltava o Real completar a sua missão para eles se encontrarem na decisão do Estádio Olímpico de Berlim mas não aconteceu a adversária do Real era a Juve uma Juve que funcionava muito bem mesmo no primeiro ano do Alegre e aí no jogo de ida em Turim a Juve vence por 2x1 um gol do Morata lei do ex e um gol do Tevez de pênalti o Cristiano fez para o Real Madrid no jogo da volta no Bernabéu o Real precisava de 1x0 e fez 1x0 só que no início do segundo tempo o inimigo íntimo Morata revelado no Bernabéu empatou o jogo num lance confuso na área e esse 1x1 deixou o Real muito nervoso o Real não conseguiu chegar ao segundo gol para forçar uma prorrogação em pênaltis e aí foi eliminado dentro de casa no Bernabéu a quarta oportunidade que Real e Barcelona perderam para finalmente decidirem a Champions League e aí você sabia dessas histórias? quem você acha que deu mais mole? qual oportunidade você acha que eles tiveram mais perto de decidir? diz isso aqui embaixo nos comentários e o resto você já sabe aqui você deixa o like se você gostou do vídeo se inscreve no canal caso você não seja inscrito aqui em cima tem o sininho das notificações para você ser avisado quando tivermos outros conteúdos aqui no canal sempre deixo dois vídeos de sugestão na tela para você assistir mais um porque toda vez que você ver dois vídeos seguidos você ajuda o canal do SR a crescer e eu vou pedir aquela sua ajuda para copiar esse link espalhar pelos seus grupos de WhatsApp porque essa história muita gente aí dos seus grupos de WhatsApp muita gente da sua galera vai querer saber obrigado demais aqui pela audiência um abraço valeu tchau tchau tchau